TAROBÁ ENTREVISTA Assista ao vivo, é só clicar lá, você assiste as entrevistas, os programas, os nossos telejornais, tudo ao vivo. Doutor Antônio Neixar Júnior, eu perguntava para o senhor de alguns mitos e verdades que existem em torno desse assunto que nós estamos tratando aqui. E eu quero começar por um que interessa para muita gente, que é aquela história de que se tomar uma tacinha de vinho por dia não faz mal para ninguém, ao contrário, pode até fazer bem para o coração. É verdade isso ou não? Isso é verdade, sim. Isso nasceu de alguns estudos populacionais, de locais no mundo onde pessoas têm uma longevidade, vamos dizer assim. Facilmente se passava dos 100 anos. Algumas comunidades na Itália e em vários locais e os pesquisadores foram ver o que acontece. Começaram, vamos estudar o que o pessoal come, né? Primeira coisa, vamos ver o que eles comem. Daí notaram o seguinte, esse pessoal quase que não bebia água, bebia vinho, porque eles fabricavam vinho em casa. É um hábito milenar, né? No interior da Itália e tal. E esse pessoal bebia vinho desde a infância, um copo de vinho na mesa, assim, né? E começaram a estudar e realmente pegaram o vinho da região, estudaram, né? E o vinho é uma bebida fermentada, que todo mundo sabe, e que tem um alto nível de flavonoides, né? São substâncias e, além disso, alto índice de vitamina C, né? Algumas outras substâncias que são vasoativas, quer dizer, que tem um efeito dentro da circulação das nossas artérias, né? Os flavonoides, por exemplo, são antioxidantes poderosos, né? Evitam o envelhecimento celular, né? Protegem o endotélio dos vasos, das artérias, né? Então, é benéfico. O vinho é benéfico. Lógico, não vamos exagerar, né? E começar a tomar a garrafa por dia, mas é um cálice. Sim. Tome como remédio. É um cálice de vinho por dia, tinto, seco, de boa origem, né? Que não seja um vinho adoçado, que daí já perde todo o valor. Ah, isso é importante. O vinho doce é um doce, né? Os enólogos consideram que não é vinho, né? Isso não é vinho. O vinho doce não é vinho. O vinho é o seco, de preferência o tinto. Com essas propriedades aí. É, preferência o tinto tem um alto nível de flavonoides, que vem da casca, né? Fermentação da casca. É bem interessante, são estudos prospectivos bem interessantes. E tem mais alguma coisa, assim, que também, ou alguma bebida, ou até mesmo alimento, que tem esse lado, esse resultado impactante, positivo? Tem, tem. Todos os legumes verdes, né? Você pode consumir à vontade e até exagerar, né? Porque tem também alto índice de flavonoides, né? Chás, alguns chás. Chá verde, por exemplo, é muito interessante. É antioxidante poderoso, né? O que o antioxidante provoca no organismo? Olha, ele reage porque a gente... O que que acontece? Nós estamos sujeitos e vivemos por causa do oxigênio, né? Só que a oxidação, ela produz resíduos, né? Nas células e que, em excesso, podem matar as células, né? Ou determinar o envelhecimento precoce celular. E aí você envelhece como um todo, tá? Então, o que acontece? O antioxidante, ele preserva a oxidação. É não é uma coisa que você estivesse enferrujando, vamos dizer assim, tá? Porque você está exposto ao oxigênio. Você não vive sem ele. Ninguém vive sem ele. Mas você, o oxigênio, ele tem uma capacidade de oxidação. E isso forma resíduo molecular. E o antioxidante, ele elimina esse resíduo sem que haja lesão da célula. Porque se isso se acumula dentro das células, acaba matando as células. Acaba, né? É predispondo a uma morte precoce das células e você vai envelhecendo. Você vai ficando, vai enrugando, vai, né? Porque você vai perdendo células. Então, é baseado nisso aí. Agora, o sistema cardiovascular, ele é muito beneficiado pelo vinho, por exemplo, né? Porque também tem um efeito de vasodilatação, né? O vinho tem substâncias que abrem as artérias, né? Que se você toma um copo de vinho, você está tenso, você vê que, de repente, você começa... Relaxando. É, porque você começa a relaxar as suas artérias, micro-artérias começam a abrir. E você, a circulação periférica melhora, né? E isso é bom para o sistema cardiovascular. Então, é verdade. Isso não é um mito, é verdade. Entendi. O indivíduo que morre jogando futebol, o que é isso daí? É um esforço exagerado? Tem gente nova que morre jogando futebol ou fazendo outro tipo de atividade física? Sim. Nós vamos entrar, Fernando, nessa seara, naquele grupo de morte súbita elétrica, cardiológica. Então, o indivíduo, ele está em esforço físico, né? De repente, ele pode ter um distúrbio elétrico súbito, que provoca o que a gente chama de fibrilação ventricular, ou parada cardíaca, e o coração, ele entra num ritmo caótico e para de impulsionar o sangue, né? E não se recupera mais. Quer dizer, isso pode acontecer, inclusive, em corações normais, né? Tá? Existe um nível de morte súbita elétrica em corações normais. Isso é um desafio para a cardiologia, né? Ah, é? Sim, sem dúvida. Por excesso de adrenalina ou por... Os fatores são ainda estudados, né? São fatores desautonômicos, que a gente chama, eu não vou entrar em detalhes, porque isso é muito técnico, tá? Mas são desautonomias, pessoas, às vezes, não estão bem condicionadas, ou mesmo condicionadas, a gente se vê em atleta profissional acontecer isso, né? Então, fibrila, o indivíduo fibrila o coração, quer dizer, o coração entra em parada, fibrilar é entrar em parada cardíaca por uma questão que nós desconhecemos. Existem fatores predisponentes, mas existe isso acontecendo em atleta e a gente vê toda hora. É daí que vem o desfibrilador? Aí que vem a obrigatoriedade, por lei, em alguns locais, né? De você ter um desfibrilador ali. No campo de futebol tem que ter um desfibrilador ali, porque você pode salvar esse indivíduo. Porque a hora que ele cai, a hora que o atleta cai em parada cardíaca, cada minuto que se perde, sem que ele ressuscite, sem que você tenha nenhuma ação, ou desfibrilando, ou massagem, cada minuto que você perde é 10% a menos de chance de viver. Então, o indivíduo, se ele ficar 5, 6, 7 minutos, todo mundo ali olhando, ele já tem 70% de chance de não voltar mais. Quando chegar em 80, 90, quase que não compensa mais mexer, porque o cérebro dele já, se você conseguir ressuscitá-lo, ele provavelmente vai ter uma vida vegetativa. Então, por isso que é gravíssimo essa questão, é uma questão de ordem pública, né? Em locais públicos, com circulação de gente, muitas pessoas, esportes, tem que ter um desfibrilador, porque você oferece uma segunda chance. Você está oferecendo uma segunda chance, o indivíduo pode cair sobre si mesmo, qualquer um de nós pode acontecer isso. Aqui pode acontecer, em qualquer momento, entende? Então, de repente... Tem gente que morre ao volante, né? Sem dúvida. Então, um desfibrilador, numa condição de um jogo, por exemplo, de um esporte, é fundamental, né? Porque você ofereceu uma segunda chance na hora. E quando é aplicado lá? É um choque, né? É um choque. Ele volta, o indivíduo volta imediatamente, ele começa a... Pode voltar. Qual é a reação do indivíduo? Pode voltar. Dependendo da condição, ele volta, né? Ele volta e os desfibriladores hoje são totalmente eletrônicos, né? Eles têm sensores, por exemplo, vamos supor que ele caia por um motivo não cardiológico. De repente, ele fez um AVC, hemorrágico, ou sei lá, um AVC e teve um A5 e apagou, né? A hora que você coloca esses dispositivos, que você coloca no peito do indivíduo isso, ele faz uma leitura eletrônica para ver se o coração está ok. Se o coração estiver ok, mesmo que você acione o dispositivo, ele não dispara o choque. Entendi. Porque se ele teve um AVC, por exemplo, o coração continua o choque. Normal, entendeu? Então, o próprio dispositivo identifica o ritmo cardíaco e vê que o coração está em ritmo normal, ele pode apertar que ele não solta o choque. Sim. Entendeu? Agora, isso é interessante porque a gente vê com muita frequência esse tipo de evento, Até mais do que a gente imagina. E fica todo mundo que vai jogar futebolzinho no final de semana, fica pensando nisso. A pergunta é a seguinte, o leigo que está lá, os companheiros que estão lá, qual é a orientação? Eu vou pela, assim, pelo certo. Eu chamo o SAMU. Tá, sim. Qual seria o certo aí? Você está jogando bola, está numa chácara, um monte de amigos. Distante, tem um pouco da cidade. Está lá, 15 quilômetros de Londrina. De repente, um amigo seu cai desacordado, tá? E você, a primeira coisa é você tentar ver se tem pulso, tá? Palpar, ver se você consegue sentir um pulso no pescoço, nas carótidas, né? E identificar que não há pulso, imediatamente começar a massagear, né? Não se importar tanto com a respiração, que negócio de boca a boca, aquela coisa, nada. 30 movimentos fortes no externo, na questão, né? E fazendo intervalos e fazendo sequências de 30, 35 movimentos de, né? Que você pode, nessa hora, você pode reverter uma parada cardíaca com esses movimentos da caixa torácica. O que isso provoca? Jogar? O que acontece? Não, não, não. O estímulo é mecânico mesmo. Mecânico? Mecânico. Às vezes o coração está fibrilando, você entra com esse tipo de movimento contuso, quer dizer que, né? Você pode reverter a parte elétrica e pode voltar ao normal, como se você resetasse o computador. Ah, entendi. Entendeu? Então, ele sai daquele ritmo caótico e entra no ritmo, entendeu? Então, isso é fundamental, priorizar a massagem. O indivíduo caiu, priorizar a massagem. Cai massageando, tá? Que você pode salvar uma vida aí. E o teu amigo já manda chamar o SAMU, né? Ninguém perde tempo. Porque é o primeiro momento. É o primeiro momento, chama o SAMU e cai todo mundo em cima desse. Mas primeiro precisa ver se está com pulso. É, ver se tem pulso, né? Se tiver se tem pulso. Se tiver se tem pulso, começa a massagear. Ah. Começa a massagear, né? Tá? É aí que está, está em parada. Você não vê pulso periférico é porque o coração não está conseguindo trabalhar. Sim. Alguma coisa. Ou ele está em fibrilação, ou ele está em parada cardíaca mesmo. Entendi. Então, começa a massagear. Perfeito. Doutor Antônio Deixar Júnior, o nosso tempo aqui está terminando. Ok, Fernando. Eu quero só aproveitar para agradecer a sua participação aqui no programa. Agradecer o pessoal do escutado do coração por ser vê-lo aqui para a gente. Boa, seu maior prazer, viu? E deixo o convite aí para uma próxima oportunidade, falarmos de outros assuntos relacionados aos assuntos de sua especialidade. Estamos às ordens, viu, Fernando? A hora que você quiser a gente vem. E eu queria agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia de poder estar aqui divulgando esse dia mundial do coração, né? Que prioriza a qualidade de vida. E a gente tem que ter qualidade de vida para poder desfrutar a vida, não é mesmo? Sem dúvida. E tomar conta do seu coração direitinho. Tá certo. Doutor, muito obrigado e bom dia. Obrigado a você. Até mais. Conversamos com o doutor Antônio Deixar Júnior, cardiologista, sobre esse importante evento que aconteceu essa semana e deixa um alerta para todos nós no Dia Mundial do Coração. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço a todos. Continue com a programação da TV Tarobá. Tchau.